Olha só, a iluminação de Natal está para ser inaugurada, se é que já não foi. Quem está lá é o Paulo Henrique Santos, na Praça Tamandaré, o PH, para acompanhar essa inauguração. Pelo jeito ainda não acenderam, não, PH? Boa noite. Ainda não, Magno. Boa noite para você, boa noite, Fernanda, boa noite a todos que assistem o Goiás ECO. Esse é um dos momentos mais esperados pela população daqui de Goiânia, né? Um ponto turístico tradicional dessa época do ano, que é o túnel iluminado aqui da Avenida Tamandaré. É esse túnel que fica sobre a Avenida Assis-Chateaubriand. A previsão era que as luzes fossem ligadas às 7 horas da noite, então podem ser ligadas a qualquer momento. O túnel foi completamente ali, tomado por lâmpadas, né? Muito bem iluminadas, né? Esse é o projeto. Dos dois lados, nesse momento, o trânsito está bloqueado justamente por conta desse lançamento da inauguração. Muitas pessoas vieram prestigiar. E além da iluminação, que é muito tradicional, as pessoas vêm para cá, pessoas do interior, inclusive, vêm para tirar foto, para trazer a criança, enfim, realmente é muito encantador. A programação também vai contar com apresentações musicais. Um palco foi montado aqui na Avenida Tamandaré e durante alguns dias, inclusive hoje, né? Sexta-feira, dia 8 de dezembro, vão ter apresentações musicais com músicas natalinas. E agora, nesse momento, quem está tocando é a Orquestra Jovem de Goiânia. Mas também vai ter uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia. E do outro lado da praça, na outra metade da praça, foi montado um parque com brinquedos, praça de alimentação, enfim, atração completa aí para a família curtir esse fim de ano. Lembrando, então, que a qualquer momento, assim que as luzes forem ligadas aqui no túnel da Tamandaré, eu volto, então, para mostrar para vocês como é que ficou. Obrigado.